E mais uma tentativa de furto foi registrada no centro de Três Lagoas. Desta vez, uma loja foi alvo dos bandidos. Eu sei porque, quem sabe, é o Rodrigo Lucas. Agora, essa loja, se eu não me engano, é a nona vez. Mas antes, vamos acompanhar a reportagem, depois a gente comenta. Pois é, Israel, a gente fala sempre de furtos e roubos que acontecem aqui em Três Lagoas, as incidências de altos índices que estão acontecendo aqui na região. E é isso que aconteceu. Ontem, a polícia foi acionada até o Jardim Alvorada, aqui em Três Lagoas, para atender o furto. De acordo com informações de um homem que está trabalhando em uma obra, um outro homem teria entrado nessa obra, ele teria deixado o portão aberto e aí furtado um matelete. A informação é que, no local, há imagens de câmeras de segurança que auxiliam o trabalho da polícia e a polícia já identificou que foi um homem mesmo, realmente, que entrou nessa construção para furtar esse matelete. Agora, a polícia, já de posse dessas imagens de câmeras de segurança, vai fazer todo um levantamento e já já a gente vai trazer a informação de que esse indivíduo aí que entrou nessa construção vai ser preso com certeza. É isso que a gente fala, né? Auxiliando o trabalho da polícia aqui na cidade de Três Lagoas, quando tem câmera de segurança, a gente sabe que a investigação vai mais rápido, porque a imagem, ela mostra o momento em que o homem entra na construção e furta esse matelete. Não tem como ele dizer que não foi ele que furtou. Eu volto com você ao estúdio, Israel.